Aleluia, você pode adorar ao Senhor, amém, glória a Deus. Irmãos, eu queria que você desse uma olhadinha nesse momento, você desse uma olhadinha para o pessoal que estava cantando aqui, esse pessoal aqui, dá uma olhadinha, olha lá para a igreja, queria que vocês olhassem para o rostinho deles aqui, tem mais um lá dentro da bateria, fica de pé, irmão lá, Erte, dá uma olhadinha para esse irmão aqui, o Edilson é meio pequenininho, vem aqui, Edilson fica mais altinho aqui, tem esse aqui que é da recepção, e tem alguns que nem aparecem, tem lá atrás na gabine, tem um lá no som, tem mais uma lá cuidando da Atashow, lá dentro da tesouraria, quem é dizimista, fiel, consegue enxergar, tem duas pessoas lá, lá em cima, dentro daquela gabine, tem um bebezão bem bonito lá, tem mais um ou dois lá dentro, trabalhando para Jesus, tem os nossos irmãos da recepção, tem o irmão Israel lá embaixo, que quando você chega na porta, é a primeira pessoa que você faz contato, Aleluia, está lá com spray, passando o álcool na tua mão, parece algo tão insignificante, e às vezes, irmãos, a gente chega no culto, como é bom chegar no culto, é como chegar no restaurante, é como chegar na padaria, irmã Ruth, pãozinho pronto, mas para o pãozinho estar pronto na padaria, tem uma empresa grande lá no cano da cidade, fazendo pão, bastante pão, e às vezes a gente não consegue perceber essas coisas, a gente chega na mesa às vezes para sentar e almoçar, a gente não consegue perceber que foi alguém que esteve ali fazendo, chega no restaurante, tudo pronto, e a gente às vezes não consegue perceber que essas coisas acontecem porque existe um grupo de pessoas fazendo, a gente sabe que quem age no culto é Deus, quem movimenta o culto é o Espírito Santo, mas para que esse movimento aconteça, existe um grupo de pessoas que se dedicam mais do que eu e você, que chegamos e simplesmente sentamos no culto, viemos aqui, fazemos a nossa oração, e também estamos aqui como alguém que está articulando o culto na nossa adoração, mas esse pessoal, que às vezes passa desapercebido, porque a gente já acostumou com isso, em cultos maiores nós temos aqui o pessoal da orquestra, que às vezes chega aqui quatro da tarde, para ensaiar, agora que o culto começa mais cedo, eles vêm um pouco antes ainda, fora que ensaio durante a semana, o pessoal do coral, esse pessoal, eles além de vir para o culto, ser um adorador como eu e você, eles se empenham um pouquinho mais do que a gente, então eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre, será que isso está na Bíblia? Será que na Bíblia tem alguém que fez isso também? Abra lá comigo a sua Bíblia, Abacuque 3, 16 ao 19, quero ler um texto da Palavra de Deus, vamos ler a Palavra do Senhor e continue adorando a Deus, como bom adorador que você é, palavra maravilhosa do céu, ouvimos aqui pelo irmão Valdir, como diz o pastor Gilson, um homem que realmente busca muito a Deus, sua família, sua esposa, e uma vez eu fui no hospital fazer umas visitas e de repente eu passei, tinha uma porta aberta e encontrei a esposa do irmão Valdir lá, foi assim, não foi porque alguém comunicou que ela estava lá, até porque eles não congregavam aqui, eu não sei se naquela época eu já dirigi a congregação e eu encontrei, não estava, estava no São Luís ainda, e eu encontrei ela lá e aí entramos, vamos fazer uma oração, mas sabe aquela visita que você vai fazer para levar ânimo para a pessoa e aí você sai de lá animado pela pessoa, a irmã estava lá enferma, mas a gente começou a conversar e de repente eu saí de lá chorando, animado, porque doente, sentado naquele leito de hospital, conseguindo transmitir confiança em Deus, acreditar no milagre de Deus, e depois o irmão Valdir passou por aquela situação, a mesma coisa, agora recentemente de volta, a irmã passou por uma situação, um casal querido, um casal humilde, que já trabalhou no reino aqui nessa igreja, atendendo a congregação, e hoje congrega com nós aqui, Deus abençoe a vida do irmão Valdir. Diz assim o texto sagrado, Abacuque 3, do 16 ao 19, eu vou ler na NVI, nova versão internacional, que diz assim, Eu ouvi e o meu coração bateu forte, meus lábios estremeceram com o sol, a decadência penetrou em meus ossos e minhas pernas tremeram, mesmo assim esperarei pacientemente pelo dia da calamidade sobre a nação que nos está invadindo, embora que a figueira não brote, e não haja uvas nas vinhas, embora que a colheta de azeitona fale, e os campos não produzam alimento, embora não haja ovelhas no curral, e nem gado nas baias, ainda assim, eu vou me alegrar no Senhor, Eu serei feliz em Deus, meu Salvador, o soberano Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés, como os pés do cervo, ou da corça, Ele permite subir nas alturas, ponto. E aí tem uma observância, para o diretor de música, ou para o maestro, em seus instrumentos de corda, porque era um louvor que estava sendo escrito pelo profeta Abacuque. Amém? Os irmãos podem sentar. Existe uma denominação, ou denomina-se principalmente quem louva na igreja, você já ouviu falar, às vezes, né? Há os levitas da igreja, os levitas estão louvando, e não é errado usar essa expressão, essa nomenclatura. Por quê? É exatamente esse o papel, na época do Antigo Testamento, o que que acontecia? Os levitas, eles faziam um trabalho junto com os sacerdotes. O sacerdote ministrava no altar. O profeta profetizava para o povo, mas para auxiliar tanto o profeta como o sacerdote, existiam os levitas, que eram aqueles que eram também da tribo de Levi, mas que não tinham sido separados ainda para o sacerdócio, mas eles ajudavam no que diz respeito ao templo, naquela época. Já no tabernáculo, eles ajudavam, inclusive, para carregar as coisas do tabernáculo, para erguer a tenda, para desmanchar a tenda, porque eles viviam caminhando. Então, esse povo era o que trabalhava. Depois, quando surgiu o templo, então o templo estava fixo, o templo que Salomão, filho do rei Davi, construiu, então eles também continuaram. E dos levitas, nós podemos destacar no templo de Salomão, do filho do rei Davi, do rei Salomão, nós temos aí os porteiros, a Bíblia fala dos porteiros, que eram levitas. A Bíblia fala dos guardas, aqueles que cuidavam do templo, também eram os levitas. Os administradores, aqueles que cuidavam da casa do tesouro, cuidavam das ofertas, aqueles que eram os tesoureiros, eles também eram levitas e trabalhavam no templo. Os músicos e os líderes de louvores, que nós lembramos de U, que foi o que escreveu o Salmo 73, o Salmo de Azaf. Azaf era um levita, que também trabalhava no templo. Os professores que ensinavam as leis de Deus, os mestres, eles também eram os levitas. E existia todo esse grupo de pessoa. Hoje, na igreja, nós temos um grupo de pessoa, como eu já disse. Temos os nossos músicos que tocam aqui, nos cultos de ceia, nos nossos cultos dos domingos. Temos o pessoal que trabalha aqui. Tem um pessoal que sempre está trabalhando. Então, quando você ouvir essa expressão, levita, não é errado. Levita, por que eram os chamados de levita? Na verdade, porque foi destinada à tribo de Levi, para que todos da tribo de Levi, ou que esses que trabalhassem no templo, fossem da tribo de Levi. E a razão por que eram levitas. Por que eu estou falando isso? Por que o Abacuque, também, a tradução judaica, acredita que Abacuque era um membro da tribo de Levi. E quando você lê o livro de Abacuque, você entende alguma coisa interessante. Abacuque, ele é profeta. profeta, mas o livro não está relacionado ao profeta, profetizando ao povo. Assim como Isaías, que saiu para profetizar, como Jeremias, que ia nas estradas profetizando, e as pessoas não davam crédito. A história do livro de Abacuque, é mais uma história de uma relação entre o profeta e Deus. Ou seja, o momento de intimidade com o profeta e Deus. Por que? Às vezes a gente conhece a pessoa no momento em que ele atua no seu ministério. Mas a gente, às vezes, esquece que eles têm um a sós com Deus. E essa história de Abacuque nos revela isto. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, irmãos, olha só que interessante. O Abacuque, ele começou a se frustrar com algumas coisas. E isso normalmente acontece. Por que? Porque quem trabalha no reino, quem trabalha na obra, e principalmente aqueles que trabalham de forma voluntária, eu dirigi a igreja seis meses voluntário, antes de eu dirigir a igreja nesses seis meses voluntário, eu trabalhei a minha vida toda voluntário para o Senhor. Eu com 14 para 15 anos, eu já estava assumindo um grupo de jovens, depois eu assumi a coordenação de um campo como líder de jovens com meus 16 anos, trabalhei em departamento de missão, então eu trabalhei a minha vida toda, a minha mocidade toda, praticamente, eu trabalhei na igreja de forma voluntária, eu ajudava também em algumas coisas da manutenção do tempo, com 10 para 11 anos, eu já ajudava cuidar o som da igreja, não era uma mesa sofisticada como essa, era mais simples, mas eu já cuidava, tocava na orquestra, então eu comecei desde muito novo, desde muito cedo, trabalhar no reino de forma voluntária. Depois que eu casei, continuei trabalhando, minha esposa começou a me acompanhar e ajudar também na obra. depois a gente assumiu a obra e ainda assim trabalhamos seis meses, eu trabalhava numa empresa, eu ia de bicicleta trabalhar, voltava, eu até disse outro dia para alguém que eu chegava em casa e eu tinha duas escolhas a fazer, ou eu tomava café ou eu tomava banho porque não dava tempo de fazer os dois para correr para o culto. E aí quando eu estava com mais fome, então eu tomava café, e quando eu estava mais desagradável, eu tomava banho porque tinha que entender que os irmãos estavam lá para cultuar e não precisavam sofrer por minha causa. E assim foi por algum tempo, depois eu fui então convidado a assumir uma igreja, já estava naquela igreja, mas a missão me assumiu, então desde então eu comecei a receber da igreja, mas o meu trabalho ainda eu faço voluntariamente para o Senhor. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quem se dispõe a ser mais do que só um adorador e trabalhar na obra de Deus, ele se empenha, só que esse empenho por vezes, quer queira, quer você não queira, acaba causando um certo desgaste. Abacuque, que é a pessoa em pauta que nós estamos falando, e o livro leva o seu nome, se você for procurar a significância do nome Abacuque, não existe, existe uma palavra paralela da raiz hebraica de Abacuque que vem da ideia de abraçar. E aqui, se você ler o livro, você vai ter pelo menos três perspectivas dessa ideia do nome de Abacuque, abraçar. Primeiro, um profeta que abraçou o seu povo, profeta que era apaixonado pelo seu povo, primeira característica de quem faz mais do que ser um adorador sentado e faz algo para o Senhor. Quem vem aqui para cantar, quem vem aqui para tocar, ele faz mais porque ele abraça a igreja que lhe serve, ele ama aqueles que estão ali para adorar, então ele faz isso. Abacuque disse, eu quero abraçar o meu povo, eu quero fazer um pouco mais. A segunda perspectiva, é um Deus que abraça o profeta, isso é que é legal. Quando a gente começa a abraçar a obra de Deus, quando a gente começa a se empenhar no reino de Deus e abraçar aquilo que nos vem à mão e a Bíblia é bem clara em dizer que tudo que vem à mão para fazer, a gente deve fazer e aí existe uma ressalva conforme as tuas possibilidades, ou seja, aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, você deve fazer, mas quando a gente abraça para fazer isso, a notícia boa é que existe um Deus que nos abraça, um Deus que nos segura, um Deus que nos ama e cuida da gente. E a terceira perspectiva dessa ideia de abraço dentro do livro de Abacuque vem de um profeta abraçado e abraçar aqui ele tem uma variação para agarrar dentro dessa ideia de abraço, é mais do que só um abraço de cumprimento, é agarrar, é aquele abraço quando o amigo chega a você e te dá um abraço porque ele precisa de uma ajuda, um amigo, um filho, alguém, chega a você e você recebeu aquele abraço e você quer deixar de abraçar, mas ele está agarrado em você muitas vezes até chorando, soluçando por algo que aconteceu, a ideia que o livro traz também é mais do que abraçar, é agarrar em algo. Isso é interessante por quê? Porque agregado a essa definição de abraço, existe uma outra coisa importante no livro de Abacuque que é uma palavra que no Antigo Testamento só aparece em Abacuque, palavra fé. Se você ler os personagens do Antigo Testamento foram homens e mulheres de fé, tanto que o escritor aos hebreus ele vai criar uma galeria chamada a Galeria dos Heróis da Fé, está lá no livro de Hebreus a partir do capítulo 11 versículo 1 está ali a Galeria da Fé, começa com a definição de fé e aí começa então a Galeria dos Heróis da Fé mas no Antigo Testamento por exemplo Abraão é conhecido como nosso pai na fé mas você não encontra na história de Abraão a palavra fé se você ler o Antigo Testamento você quase não vai em Salmos alguma tradução aparece fidelidade é trocado por fé em Salmos mas o único livro em que a palavra fé aparece é no livro de Abacuque o justo viverá da fé esse é o versículo que está lá mas o justo viverá da fé e fé no Antigo Testamento é muito interessante porque se eu perguntar para qualquer crente conhecedor da Bíblia que já leu a Bíblia e já leu o livro de Hebreus já leu a Galeria dos Heróis da Fé se eu perguntar para você o que é fé você vai dizer para mim Hebreus 11 1 pastor ora a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza a convicção das coisas que se esperam para nós cristãos isso é fé só que os Hebreus eles não trabalham muito essa questão abstrata eles sempre que eles tem algo abstrato como amor como qualquer outra situação eles procuram desenhar fazer um desenho para que se entenda o que é fé e é interessante que quando você vai pesquisar qual é a visão que os Hebreus que os Judeus tem em relação a fé vai surgir uma palavra que no grego é ou melhor no hebraico é emunar emunar é fé mas o que é emunar é exatamente isso é confiar é abraçar é agarrar então se você perguntar para um judeu e pedir para ele me defina a fé ou me defina emunar ele vai dizer ele pode fazer alguns desenhos mas existe um desenho que possivelmente eles vão fazer para você qual é o desenho o desenho é de um barco o desenho é de alguém navegando mas ele tem um ponto de chegada ele já tem um destino mas no meio do caminho ou no meio daquela viagem acontece algo e aquele barco afunda e a pessoa que está naquele barco tudo que ele precisa fazer é achar algo onde ele possa se agarrar quer seja numa boia quer seja e alguma coisa que seja flutuante que não afunde quer seja num pedaço de madeira então ele vai se agarrar naquilo e ao ele se agarrar naquilo isso é fé fé é o elemento ou objeto que se agarra até que chegue o socorro concreto para que de fato ele consiga chegar no alvo então essa é a definição que eles vão ter fé é o objeto ou é aquilo que te conecta e te leva para frente olha que interessante por que eu estou falando isso? porque Abacuque vive exatamente isto Abacuque ele está nessa relação de Deus e ele está sabendo que a sua nação vai ser destruída e ele agora começa então buscar ao Senhor ele é um levita ele além de profetizar ele louva o Senhor tem aqui um cântico que ele faz ele é alguém que está adorando e normalmente quem faz isso como eu já disse há um desgaste por que? porque você faz para o Senhor e você faz com alegria mas chega um dia na sua vida aquilo que a Bíblia chama de o dia mal no dia mal parece que surge um pensamento na minha cabeça surge um pensamento na sua e eu vou dizer para você que faz algo na casa de Deus se isso nunca aconteceu um dia ainda vai acontecer surge aquela ideia de por que que eu estou fazendo isso ou em outras palavras eu faço tanto para Deus e parece que não dá resultado porque a tarde às vezes às vezes depois da escola do Mical esse pessoal já chega aqui para ensaiar às vezes eles vêm no sábado ontem mesmo de manhã eu passei aqui e tinha o pessoal ensaiando já para a consagração do sábado que vem irmão Fábio está ali era ontem de manhã cedinho vocês estavam aqui eu passei aqui na igreja era oito horas já estavam aqui ensaiando e aí eles fazem isso mas chega o dia mal pastor Eduardo você trabalhou o dia todo e aí você vem para o coral e aí você se empenha e parece que não dá resultado aí cria-se um pensamento meu Deus eu faço tanto e parece que aquele que não está nem aí não faz só chega no culto senta é mais abençoado que eu é só você ler o salmo 73 que você vai entender o que eu estou dizendo azaf abriu mão dos seus sonhos abriu mão das suas horas vagas para estar adorando a Deus mas um dia ele diz com Israel Deus é bom mas quanto a mim quase se desviaram meus pés porque eu estou no templo eu adoro eu faço tudo e eu fico olhando até os ímpios parece que eles têm melhor coisa que eu parece que são mais felizes que eu não sofre não fica doente não dá nada errado irmão que nem o irmão Valdir que trabalhava empresa e atendia o trabalho ele e a esposa se deslocavam aí o irmão Valdir chega um dia que na cabeça de gente diz parece que aquele que só vem para adorar nem fica doente minha esposa ficou doente agora eu fiquei doente agora minha esposa fica doente também e isso vai gerando um desgaste na gente sabe o que precisa fazer precisa tomar a atitude de Azaf até que eu entrei na presença dele e ele começou a me revelar o que ele tem de fato de bom para mim deixa eu dizer para você que louva deixa eu dizer para você que atende na porta deixa eu dizer para você que está aí atrás da câmera nos filmando filmando para que chegue uma qualidade boa você que está lá cuidando do som existe uma palavra do céu para a sua vida nesta noite existe um Deus que enxerga você existe um Deus que está vendo você existe um Deus que está no controle da sua vida existe um Deus que vai recompensar você aleluia quantos podem adorar ao Senhor Azaf e Abacuque é a mesma coisa Abacuque começa por exemplo se equivocar com algumas coisas primeiro equívoco que ele tem eu acho que Deus nem se importa tanto quanto me importo com o povo segunda coisa acho que Deus nem é tão justo assim como eu penso que ele é terceira coisa se você ler o livro todo você vai entender o que eu estou dizendo acho que eu estou tentando chegar a algum lugar onde Deus nem está mas de repente ele começa a clamar a Deus por uma resposta outra coisa que eu aprendi irmãos o silêncio de Deus incomoda mas às vezes o silêncio de Deus é muito melhor do que ele tem para dizer para a gente Abacuque insistiu a Deus por uma resposta e Deus ficou no silêncio mas quando Deus abriu e resolveu responder para Abacuque ele preferiu o silêncio porque ele queria uma resposta e a resposta que ele desenhou era essa fica tranquilo Abacuque eu vou vir com mão forte eu vou pegar os inimigos os caldeus e eu vou destruir eles e vocês vão ficar a salvo mas não foi essa a resposta de Deus a resposta de Deus foi olha Abacuque o seguinte o que você está prevendo é o que de fato vai acontecer os caldeus vão invadir a cidade e o povo será destruído eu vos entregarei na mão deles irmãos os maiores inimigos do povo de Deus eram os caldeus e agora Deus responde para eles dizendo eu vou entregar vocês nas mãos dele e aí ele se apavora mas quando ele se apavora ele lembra que existe um Deus que está no trono sentado e agora o Abacuque ele não quer só mais um abraço de Deus e ele não quer ser só mais abraçado por Deus olha o que o texto diz mesmo assim eu vou esperar com paciência pelo dia da calamidade sobre a nação que está nos invadindo ele está dizendo mesmo que vai acontecer aquilo que eu não queria mas eu vou continuar esperando a palavra que vou continuar esperando é eu vou estar agarrado eu vou me agarrar nele o navio vai afundar em outras palavras lembra o desenho que eu fiz para vocês do náufrago que os judeus talvez definiriam isso para você agora imagine você é como se Deus dissesse para Abacuque Abacuque o navio vai afundar e muita gente vai perecer e Abacuque percebe o navio afundando ele diz mas eu vou me agarrar em algo porque eu tenho objetivo eu quero chegar lá isto é fé irmãos é se agarrar em algo que você possa se agarrar até chegar aonde de fato Deus quer te levar e aí ele sai daquela água e ele vai chegar no lugar e vai pegar algumas cartolinas ou quem sabe algumas telas de pintura e Abacuque vai fazer três pinturas para mostrar qual era a sua convicção em Deus ainda que tudo estivesse errado e ele vai desenhar três cenários que é o texto que a gente leu no primeiro cenário ele vai fazer a seguinte pintura ele vai pegar e vai pintar uma folha ou uma árvore de figueira só que essa figueira pelo certo deveria ser pintada já com seus brotos mas na pintura de Abacuque só tem a figueira e não tem o broto ele vai pintar nessa mesma tela uma vinha de uvas mas essas uvas eram para ter já as flores para que depois viessem essas vinhas eram para ter flores para que depois viessem as uvas mas na pintura de Abacuque só tem a vinha e não tem flor e aí ele diz embora que essa figueira que vocês estão vendo ela não brote embora que esses pés de vinha já estão na época de vir a uva ainda que não haja uva eu quero dizer para vocês eu ainda estou agarrado eu confio nele esse cenário ele está falando de sinais do futuro algo que é para acontecer no futuro mas ele não tem mais perspectiva mas ele diz assim mesmo que eu não sei o que vai acontecer amanhã mesmo que eu não sei se aquilo que aquele fruto que era para dar amanhã já era para ter a flor hoje porque a prova do fruto amanhã é a flor hoje já era para ter a flor mas ainda que não tem flor eu quero ficar agarrado nele dizendo eu acredito que independente de flor ou sem flor a uva vai nascer a figueira vai produzir frutos porque eu acredito no meu Deus que tem algo para mim no futuro eu não sei qual é o seu pensamento hoje quem sabe 2020 foi um ano que você pintou uma tela em preto e branco aquela coisa ofuscada sem ter uma perspectiva de futuro quem sabe o seu pé de figueira não apareceu flor quem sabe a sua vinha não apareceu flores e parece que não vai dar uva mas eu quero dizer para você continue abraçado continue agarrado na fé continue acreditando que o Deus que te chamou o Deus que te fez promessa ele vai fazer frutificar e o seu futuro não está nas suas mãos mas está nas mãos dele segundo quadro que ele vai pintar ele vai fazer agora já uma lavoura pronta os pés de azeitonas pronto os campos com todos os cereais e aí você vê frutos mas aí existe uma outra situação existe um pé de azeitona com azeitonas mas aí o babacuque diz quando eu colhi azeitona as azeitonas decepcionaram ou seja eram secas não servia para produzir o azeite a espiga de milho ou a espiga de trigo e também a de milho quando eu abri não tinha milho a palavra decepcione ou seja frustrado foi acreditando que tinha algo e não tinha esse segundo cenário esse segundo quadro essa segunda tela que ele pinta é a tela do nosso presente você às vezes até tem uma perspectiva do futuro mas você está se agarrado ao presente você acredita que a sua empresa vai dar certo você acredita que o seu emprego dá tudo certo que a sua casa própria vai dar certo que a sua saúde é uma maravilha e de repente aquilo que você acreditou para o hoje de repente também foge de você aquele emprego que parecia ser um emprego vida digno aquele emprego que você não ia perder de repente você está desempregado quem sabe aquela saúde que o médico disse você tem uma saúde de ferro no outro dia você recebe um diagnóstico que você nunca queria ter recebido aquele projeto da sua casa que sairia naquele ano de repente não sai são os projetos do presente que também nos frustram porque a gente pensa que ia acontecer mas de repente não acontece e Abacuque diz mas ainda assim eu vou continuar agarrado nele e o terceiro quadro que ele pinta ele pinta um pasto aonde as ovelhas deviam estar pastando e ele pinta uma baia e ele diz ali é onde é lugar do gado o gado precisa estar ali só que na pintura dele tem o pasto tem a baia mas já não existe ovelhas e também já não existe os gados fala das nossas perspectivas do passado talvez você não estava preocupado com o futuro também o presente parece que está tudo certo e aí se foge foge o futuro de você o presente parece que terminou e aí você olha para o passado e você não tem economia você poderia ter guardado alguma economia para hoje poder sobreviver e não tinha chegou a hora de se aposentar mas aí a previdência mudou e você não consegue também você esqueceu de que você precisava fazer uma contribuição para que essa aposentadoria fosse possível ou seja ele olha de uma perspectiva do passado eu não me preparei no verão para comer no inverno como a sua amiga faz eu não me preocupei no passado para que hoje eu tivesse uma solução mas eu tenho uma palavra de Deus ainda que isso esteja acontecendo na sua vida existe uma solução tudo que você precisa fazer é continuar agarrado nele porque é o que a Bacuque vai dizer ainda que as minhas perspectivas do futuro possam me frustrar eu continuo acreditando nele ainda que eu esperava que o presente desse certo e não deu eu ainda continuo esperando nele ainda que aquilo que eu pensei que devia ter me preparado ou que não precisava me preparar no passado e hoje está me fazendo falta mas eu ainda continuo confiando nele e aí ele termina então com uma ressalva que é aquelas que a gente já ouve bastante mas porém contudo todavia entretanto eu a Bacuque de Deus esperarei no Senhor eu vou me alegrar no Senhor eu serei feliz no Senhor porque eu continuo agarrado nele ainda que o barco já afundou ainda que eu estou só agarrado num pedaço de madeira mas o socorro de alguma parte virá fica de pé comigo eu tenho uma notícia do céu para a sua vida eu não sei qual desses quadros você queria levar para botar lá na sua parede na sala e dizer essa é a minha história mas a Bacuque termina a sua exposição de tela pintando um quarto quadro e esse quadro é o quadro de um vale e uma montanha porque o vale é formado por duas montanhas o vale fica lá embaixo onde tem um rio normalmente corrente de água é como se a Bacuque fosse pintar uma paisagem com altas montanhas e uma corrente de água e lá perto daquela corrente de água pastor Eduardo existe um cervo sendo pintado e ele diz sabe qual é a minha perspectiva como cervo assim será a minha vida e isso nos remete ao salmo 42 assim como a corça suspira pela corrente das águas assim suspira eu por ti ó grande Deus duas coisas interessantes no cervo primeiro ele procura água e porque procura água a água tem dois benefícios importantes na vida de um cervo na vida da corça primeiro porque ela começa a correr ela começa a suar quanto mais ela corre mais ela soa quanto mais ela fica suada mais ela exala cheiro e quanto mais ela exala cheiro mais ela aguça o predador para correr atrás dela e ela precisa correr porque o predador está correndo e a única forma de inibir esse cheiro é mergulhando nas águas profundas quando ela entra dentro da água o faro do animal que está lhe perseguindo ele fica perdido porque as águas elas conseguem inibir o cheiro então a primeira coisa que ela precisa é entrar dentro da água para que o cheiro para que o inimigo não tenha domínio sobre ela e ela entra dentro da água e ela entra totalmente dentro da água deixa eu dizer para você o inimigo a Bíblia diz que ele é como um leão ele está como um predador tentando a quem possa tragar mas existe uma fonte de água aonde a gente pode se mergulhar aonde a gente pode se jogar de cabeça e o inimigo não vai nos encontrar ele não terá acesso sobre as nossas vidas ele cuidará de nós e essa mesma água que faz com que ela frustre os seus inimigos por isso que ela pede por corrente das águas essa corrente das águas vai fazer uma massagem uma hidromassagem no animal os seus músculos estão cansados pela corrida mas a água vai refrigerar é isso que salmista David diz no 23 refrigera a minha alma agora a corça o cervo ele é refrigerado pela corrente das águas e aí irmão Val ela pode correr outro tanto daquela que ela já correu às vezes tudo que Deus quer da gente é que a gente se refugie nele foi isso que a Zaf fez até que eu entrei na presença do Senhor até que eu entrei no santuário do Senhor deixa eu dizer pra você crente se você está frustrado se você algum dia fez algo na obra de Deus e parece que isso trouxe mais frustração do que alegria parece que não valeu a pena aquele tempo eu tenho uma palavra de Deus pra sua vida nesta noite entra na água se refugia no Senhor existe um refrigério pra tua vida a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que a gente fez não desfaleça as vossas mãos porque a vossa obra tem uma recompensa o vosso trabalho tem uma recompensa no Senhor só que tem o seguinte quando ela sai da água ela podia ficar direto na água ela sai da água moça e ela diz não meu lugar não é no vale eu quero alcançar as alturas olha o que Abacuque diz no 19 o Senhor é o Deus da minha força e Ele faz os meus pés como a da corça e Ele me permite olha que linda essa expressão Ele me permite subir as alturas e nesta noite eu vim como profeta de Deus pra sua vida Deus não quer deixar você no vale existe um projeto de Deus pra você subir escalar as montanhas existe um Deus que quer que você conquiste um outro nível pra sua vida existe um Deus que quer fazer você chegar aonde Ele já projetou você não vai passar a sua vida dentro de um mar dentro de um rio agarrado no pé eu vou virar pra minha vida Deus quer tirar você daí e você vai chegar aonde exatamente Deus prometeu colocar você eu vou orar eu vou orar por você concluo com uma ilustração de um certo mestre que disse para os seus discípulos você quer ter sucesso na vida suba escala o topo da montanha mas eram três adolescentes estavam iniciando na escola daquele mestre então três foram escolhidos para subir porque disseram que eram os que queriam ter sucesso e os demais alunos ficaram assistindo e o primeiro foi começou a escalar a montanha e a regra era aonde você chegar deixa um marco deixa uma pedra deixa uma uma estaca marcando o que foi o alvo que você conseguiu a distância maior e um foi até uma parte deixou lá sua marca e desceu e eles disseram não conseguiu ele disse realmente eu não consegui então foi o segundo e se esforçou e quando chegou onde estava a marca ele disse ele já veio até aqui eu preciso um pouquinho mais ele rastejou ele foi ele segurou nas pedras nos capins subiu mais um pouco mas não conseguiu desistiu e voltou e eles disseram você não consegue ele disse é realmente eu não consigo e voltou e foi o terceiro o terceiro tinha determinado no seu coração subir até lá em cima e ele sobe ele alcança a marca do primeiro ele diz até aqui ele já chegou se ele chegou aqui eu posso chegar também mas existe um segundo indicativo de que alguém já chegou eu posso chegar também ele vai mais um pouco ele encontra a segunda marca ele diz mas se ele chegou aqui eu também chego mas eu posso ir mais além e ele se rasteja ele diz eu vou chegar no topo mas ele vai um pouco mais a frente e não consegue ele deixa a sua marca ele coloca a sua estaca e volta quando ele volta as pessoas começam a dizer os outros amigos os alunos dizem tá vendo não chegou não cheguei não conseguiu ele disse eu não consegui ainda mas amanhã eu vou tentar de novo depois da manhã eu vou tentar de novo até eu chegar no topo existe um Deus que te chamou pra te levar às alturas não é triunfalismo não é mensagem de prosperidade é mensagem de sofrimento e batalha porque pra você chegar lá muitas vezes vai ser de pé muitas vezes vai ser de joelho muitas vezes vai ser com o rosto no pó vai ser rastejando mas Deus já estabeleceu um ponto de chegada pra sua vida Deus não te chamou pra ficar bebendo água no vale pra ficar dentro da água fugindo inimigo e pra ficar se massageando na água existe uma fonte existe mas existe algo lá na montanha que está preparado pra sua vida quero orar por vocês depois que eu terminar de orar vocês vão fazer um louvor bem bonito mas agora eu e essa igreja linda que está aqui vai orar por vocês se o pessoal da câmera se o outro pessoal que está aí trabalhando pra Jesus eu destaquei alguns irmãos eu sei que tem mais gente que trabalha aqui eu destaquei os que hoje estão em exercício estão ministrando mas tem muita gente que trabalha aqui tem muita gente deixa eu dizer pra vocês Deus já estabeleceu um alvo pra vocês aquele sábado à tarde Andressa quando você podia estar lá limpando a casa e deixa a casa pra estar aqui não é perdido diante de Deus aquele momento que você podia estar com os amigos William William né e você deixa de estar lá com os amigos mesmo da igreja pra estar aqui com o seu teclado ainda paga compra coisa cara traz investe no bolso não ganha nada da igreja pra tocar deixa eu dizer pra vocês nessa noite deixa eu dizer pra vocês meu filho existe um Deus no céu irmão Lerte enquanto você está aí atrás da câmera as pessoas que assistem o culto não conseguem enxergar você mas existe uma câmera do céu filmando a sua vida lá atrás tem um adolescente o Vitor lá dentro daquela sala a gente não consegue enxergar ele porque tem um adesivo que inibe a nossa visão até ele mas existe um Deus no céu que está vendo sabe você crente que aqui não aparece mas lá na rua você fala de Jesus você entrega folheto você conta testemunho lá na empresa lá no hospital onde você trabalha existe um Deus que está vendo Deus ele tem recompensa do céu pra sua vida existe um Deus que está anotando tudo você não vai ficar no esquecimento não vai ficar esquecido então a palavra nesta noite é continue agarrado nele continue abraçado nele porque existe um Deus que quer abraçar você queria que você estendesse as suas mãos pra cá e nós orando por eles que estão aqui e vão representar todos os demais que trabalham no reino líderes departamento coordenadores estamos aí coordenando a missão tem os irmãos do casal tem tanta gente maestro da banda olha quanta gente trabalha irmãos da recepção eu queria que você estendesse as mãos e dissesse Deus abençoa esse grupo de pessoas porque nós estamos aqui nós temos tudo funcionando porque existe um grupo de pessoas que antes de o pão estar na mesa saíram de madrugada para fazer o pão para amassar o pão colocar no forno pra que fôssemos abençoados Senhor Deus e Pai nesta noite nós queremos pedir a igreja pedir aos teus filhos Senhor a toda a igreja as tuas bênçãos mas nesse momento especial Senhor nós queremos pedir sobre a vida dos teus filhos que aqui estão aqueles que ministram Senhor aqueles que fazem o papel que no antigo testamento era feito pelos levitas aqui Senhor Jesus não precisa ser descendente de qualquer ou de alguma tribo mas é aqueles a qual tu escolhe Senhor pelo teu santo espírito porque foi dado dons à igreja foi dado os ministérios e é tu quem escolhe Senhor mas nessa noite nós queremos orar pela vida dos teus filhos que trabalham no reino que trabalham na obra Senhor de forma voluntária vem aqui cantar vem louvar vem Senhor Jesus passar álcool na mão das pessoas abre a igreja liga o ar-condicionado tantas coisas são feitas para que o culto aconteça nós estamos aqui adorando quem faz o culto a ação do Espírito Santo é que move mas Senhor Jesus eu quero pedir pela vida desses desses abençoados que fazem com que as coisas aconteçam e que nós sejamos abençoados e servindo das bênçãos que são servidas a nós abençoa os teus filhos Senhor no teu nome Jesus o Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.